Bonita aqui né rapaz, bonita mesmo, matando saudade, matando saudade também, comigo neste momento, o Arlin Leomar, o gaúcho da fã, aquele abraço gaúcho, abraço pra você, obrigado pelo carinho da audiência, ele falou bem assim, você me deve uma pedra, não tocou minha música sábado passado, a vitória chegou, verdade gaúcho, me perdoe, não deu tempo, acabei não tocando sua música, vai tocar agora, fica tranquilo, promessa é dívida e a próxima que eu toco, tá bom? Também comigo aqui, Gil Cimar, parabéns pelo seu programa, muito obrigado, Gil Cimar, grande locutor, Gil Cimar Ribeiro, o cara tem uma voz impressionante, gosto muito da voz dele, uma voz muito bonita, o Edilson Barbosa, boa noite meu amigão, muito boa noite pra você também, Edilson Barbosa, pode pedir música gente, pode pedir a canção pra vocês, aqui olha só, nós não tocamos funk, gente, bem claro isso, funk não toca não, agora outras músicas, é, que não tenha duplo sentido, nós tocaremos, agora funk não, ai meu Deus do céu, olha pra você ver, Aurelina Dourado, com Luana Dourado, a vitória chegou, o gaúcho, tá aqui a sua canção. Disseram pra você que tudo acabou, que a prova te venceu e Deus te abandonou, promessa não tem prazo de validade, mensagem negativa não vem do Senhor, não aceite sua derrota, não se desespere, espera no Senhor, não largue sua cruz, a última palavra ela não vem do médico, nem do advogado ela vem de Jesus, nem do advogado ela vem de Jesus, você olha no relógio, vê passar das horas, você olha, você diz, meu Deus, quanta demora, meu irmão, é na angústia que Deus te socorre, Deus já preparou um pódio pra sua vitória, até os seus amigos viram sua prova, disseram não vai vencer, porém se enganou, Deus promete, não esquece que Ele é fiel, Tomem força do milagre, a vitória chegou, a vitória chegou, a vitória chegou, Deus entrou na sua vida, a história mudou, chegou, 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 chegou o tempo de cantar e o de chorar passou, chegou, 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 chegou a prosperidade, o deserto acabou, chegou, 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 E aí E aí E aí